Olá, meu nome é Jean Deil, sou da Escola Profissionalista da Termoterapia, atualmente estou cursando no terceiro ano como técnico de edificações. Meu nome é Farnay e estou realizando cursos de informática também na escola da Termoterapia. Aqui vamos apresentar o nosso projeto que tem como título A aplicação da matemática integrada à biologia e tecnologias de softwares para incentivar potenciais doadores de sangue. O projeto surgiu em meio ao ente disciplinar, envolvendo matemática e biologia, onde estava sendo estudado conceitos genéticos e probabilidades. Durante essa aula, percebeu-se que atualmente o sistema de doação de sangue passa por diversas dificuldades. No caso, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores de sangue. Foi comprado nisso que criamos um app para incentivar as pessoas envolvendo a EP Antônio Mota Filho a doar sangue. Aqui estão os recursos utilizados para fazer o aplicativo que foi linguagem orientada ao objeto Java, o IDF foi Android Studio, Android SDK 4.0, web-service em PHP, o banco de dados foi MySQL e o SQLite do Android, é o banco de dados do Android, o CorelDram e o Fireworks. Aqui é a interface do programa Android Studio para fazer o aplicativo. E aqui foi a versão que utilizamos, que foi o API 14, que é usado para fazer Android com a versão 4. Então, está adiante. Aqui temos a logo do projeto. Aqui temos a interface inicial do aplicativo. E aqui mostra já o aplicativo iniciado. O aplicativo, ele conterá, além de incentivar as pessoas doar sangue, vai conter campanhas de saúde, vai mostrar atendimentos médicos municipais. E o principal objetivo deles é trabalhar dentro da escola de Antônio Mota Filho, incentivando os alunos, escolhendo os principais potenciais doadores. E junto com o emócio, vai ser selecionado, com base nos dados que foram preenchidos, dados de saúde, tanto de endereço, aqueles realmente que podem ser doadores. Com barriga, isso vai ser realizado o exame, onde vai ser tirado os doadores de sangue. O aplicativo também contém informações baseadas no sistema B.O., no qual é utilizado as probabilidades genéticas para calcular possíveis tipos sanguíneos de determinado filho de um casal. Outro grande objetivo do aplicativo é que contém campanhas publicitárias municipais sobre saúde, onde o principal objetivo é incentivar a pessoa a participar mais, ter consciência de que ir ao médico, consultar-se diariamente é preciso e faz bem a sociedade. Os resultados do nosso projeto é, através da possibilidade da ação, fazer com que haja um aumento de possíveis doadores de sangue.